Senhores ministros e chefes de delegação, o Brasil ainda tem enormes desafios ambientais a superar, assim como a maioria dos 194 países do Acordo Clima. Desmatamento legal na Amazônia, 100 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto, 35 milhões sem acesso à água e ainda 2.600 lixões a céu aberto. Desde 2019, trabalhamos junto com o setor privado para encontrar soluções climáticas e ambientais lucrativas para as empresas, para as pessoas e para a natureza. Invertendo a lógica dos governos anteriores, que só agiam para reduzir, multar e culpar, este governo traz políticas para incentivar, inovar e empreender, criando assim marcos legais para uma robusta economia verde com geração de emprego e renda aos brasileiros. Aqui vão alguns bons exemplos. O marco do saneamento, dos resíduos sólidos, o lixão zero, recicla mais, floresta mais, escolas mais verdes, programa metano zero, renovar frota mais verdes e o plano ABC. E um destaque especial para o Campo Limpo, programa de reciclagem de embalagens defensivas agrícolas com índice de 94%, bem acima da Alemanha e da França com 70% e Estados Unidos com 30%. Indicador que demonstra a sustentabilidade da atividade agrícola convencional mais regenerativa do mundo. Nossa agricultura tropical bate recorde de produção, resultado de técnicas modernas que protegem o solo e fixam o carbono na atmosfera. O mercado regulado de crédito de carbono traz elementos inovadores, com a formação de instrumentos econômicos que possibilitam a monetização de ativos ambientais. O Brasil vai ser líder nessa compensação ambiental e exportar crédito de carbono para países e empresas poluidoras. Trouxemos para a COP do Clima, para a COP 27, o Brasil das energias verdes, com matriz elétrica 85% renovável, recorde de instalação de eólico e solar, devido a políticas de incentivo, e um exemplo para o mundo. Com energia excedente, poderemos produzir hidrogênio e amona verde para exportação. E, mais uma vez, somos parte da solução. Do alimento à energia limpa. Diante do especial interesse do Japão, Europa e Estados Unidos em fortalecer novas cadeias de suprimento sustentáveis, o Brasil se destaca pela ampla capacidade de geração de energia totalmente limpa e barata, podendo ser um fornecedor de produtos industrializados com uma das menores pegadas de carbono do mundo. Filântropos, líderes e empresários e seus sempre exagerados números de assessores vêm em seus jatinhos particulares ao luxo hoje o balneário do Mar Vermelho para cobrar meta de redução dos outros. Sugerindo carros ultramente modernos, a hidrogênio 100% elétrico, completamente desconexos das realidades das diversas regiões do Brasil e do mundo. Os governos têm a responsabilidade de atuar nessa agenda com racionalidade, sem discursos populistas ou utópicos. O bom exemplo é o financiamento da renovação de frotas de caminhões, tratores e embarcações. No Brasil, temos mais de 900 mil caminhões com 25 anos de idade. Imagina a quantidade de veículos ao redor do mundo. Isso sim, reduz emissões, melhora a saúde pública e gera empregos. Vamos continuar recordando os compromissos dos países ricos em financiar em volumes relevantes e de forma eficiente os países em desenvolvimento para implementações de ação de mitigação, adaptação e compensação de perdas e danos. Diferente dos governos anteriores, onde o foco era enviar recursos somente para ONGs, nos últimos anos implementamos políticas junto com o setor privado para dar escala a uma nova economia verde com objetivo de naturalidade até 2050. O mundo não será salvo pelos caridosos, mas sim pelos eficientes. Roberto Campos. O Brasil acredita que o mundo deve caminhar para uma política ambiental racional na direção de desenvolvimento econômico e geração de emprego verde. Não na direção de emissões extremamente esforçadas via taxas ou custos a vários setores da economia, com risco de geração de inflação e aumento da pobreza. Muito obrigado.